O meu nome é Abdu e eu sou muito muquirana. Adoro ser pão duro, porque eu gosto mesmo de engordar a minha conta bancária. Se você puder fazer a R$3,43, pode encher o tanque. Nossa, cara, eu acho que eu não posso fazer isso não, viu? R$3,50. Tá bom, R$3,50, valeu. Beleza. Quando se trata de pechinchar, eu diria que tem 85% de taxa de sucesso. Não é que eu não tenha dinheiro, mas eu não quero gastar muito. Eu falei, ficou doido? É impossível você fazer isso. E eu sei quanto custam as coisas. Não vai ter jeito. Rick nunca foi fazer compras comigo, por isso ele nem sabia como eu pechincho. Aliás, ele nem sabia que eu pechincho. Tenho certeza que o Rick vai se surpreender hoje. E olá, galera do canal. Quem fala sobre a causa, estamos aí para mais um vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje eu queria ensinar pra vocês como você pode conseguir muitos diamantes num Pissibonte Rush. Você não consegue tão rápido, mas eu vou dizer formas aqui, todas as formas que eu encontrar, mostrar pra você que é possível fazer diamantes de tudo quanto é lugar aqui nesse jogo. Então, até o final do vídeo, você vai aprender todas as maneiras de ação mukirana aí de diamantes. Antes, claro, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E esse vídeo aí é pra comemorar as 50 mil visualizações que a gente bateu no primeiro vídeo como farmar diamantes. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Tirando o YouTube Shorts que eu fiz, é um vídeo que tem mais views no canal. Muito obrigado a todos que viram aquele vídeo. E só um aviso que as lives agora são quinta-feira. Então, não vai ter live hoje, se esse vídeo tá saindo quarta-feira. Agora, sem mais enrolação, né? Deixa o seu like, se inscreveu, compartilhou o vídeo. Bora pro vídeo. Bom, galera, eu vou falar algumas formas bem rápidas aqui, né? Mas, primeiramente, na aba de eventos. Na aba de eventos, sempre depois de uma atualização, eles dão algum login novo. Alguma coisa nova que, às vezes, podem dar diamantes, né? É algo simples que a Bandai dá, às vezes. Então, sempre aparece quando você entrar no jogo, mas não custa falar, né? Aqui, por exemplo, tem login, tubiropo, mas geralmente dá diamantes, como é o caso da Guna em Campanha, né? Deu 50 diamantes, provavelmente, mais alguns meses, deve dar mais diamantes. Então, sempre fica atento aqui nas abas de evento, que, de vez em quando, aparece uns diamantes aqui pra você. Vamos falar um pouquinho da ranqueada. A ranqueada, também, você pode conseguir diamantes no final da temporada. E, se eu não me engano, nos baús diários, dependendo da situação. Às vezes, você consegue, às vezes, você não consegue. Depende do período do jogo, né? Que, às vezes, eles deixam dailies, heralds, como diamantes. E, claro, né? Pegando top rank na ranqueada, não de personagem. Você, pegando um top rank ali, no final da temporada, você consegue uns diamantes extras, né? Como você pode ver aqui. Até aqui, ó. Por exemplo, eu tô em 7 mil e 10 mil. Eu vou receber um diamante extra, além das recompensas da ranqueada. E vai assim seguindo, né? Assim que terminar a temporada da ranqueada, aí você estiver cada vez mais alto no rank. Já as recompensas variam muito, galera. Mas sempre priorizem pegar a SS, mesmo que você pare de jogar um tempo a ranqueada só pra terminar o mês na SS. Porque sempre dá 20 diamantes. Isso é muito importante, né? Você consegue agariar os diamantes extras todo mês aí, pegando a SS. As outras ranks você consegue, mas é cada vez menos. Isso vai variando até você subir na SS. É uma jornadinha, mas vale a pena. Talvez você passe por estresse, mas realmente é algo que vale a pena e é muito importante. Eventos também, você vai conseguir diamantes. Qualquer evento do jogo, sempre dá diamantes. 5 diamantes, 10 diamantes e por assim vai. Não é muita coisa, né? Mas acumulando, né? Eventos chegando a cada 6 dias, dá bastante diamante no final da temporada. Ranking Harrods, é claro, você também, dependendo do evento, você ganha diamantes. No caso aqui, dubra 8, você vai ganhar diamantes cada vez que você pegar um top rank mais alto. Então isso aqui vale ressaltar. Não perca os eventos, termine todos. Nem que seja só pra terminar, que você consegue uns diamantes extras que vai fazer diferença pra você pegar seu personagem. Outra coisa aqui, né? Vindo em solo, geralmente a galera já sabe disso, mas tem que ressaltar, né? Em solo missions você consegue mais diamantes, galera. Mais diamantes aqui. Inclusive eles adicionaram missões novas que eu não fiz ainda. Mas você tem dois modos, né? O normal e o difícil. Então, cada vez que você completa uma missão aqui, você vai ganhar três diamantes. Realmente, três diamantes. Imagina aqui. São três diamantes pra cada missão. Isso no normal e no difícil. Tem muito diamante que você pode conseguir aqui. Então aqui você consegue que em torno de... Em torno de trezentas e poucos, ou quatrocentas, depende muito, né? Até que facilmente, porque só os missions não são tão difíceis. Basta você ter personagens upados que você consegue. E vale ressaltar que você tem que conseguir as três medalhas em cada missão. Então, isso é um detalhe. Tem missões aqui que você tem que entender um pouco de inglês. Eu recomendo você perguntar pra alguém, né? Como essa aqui que você tem que terminar especificamente com o Zoro, né? O Zoro inicial aqui no seu time. Então, tem algumas aqui no difícil que são mais complicadas. Envolve você ter que upar personagens específicos pra poder estar cumprindo essas missões. Mas, no geral, sempre vale a pena. Fazer as solos, faça todas. As práticas também você consegue diamantes extras. Então, vale a pena fazer essas missões solo. As práticas em específico, elas dão um diamante por completar a primeira vez. É um pouco menos. Inclusive, tem mais que eu tenho que fazer aqui. É um pouco menos. Mas, também vale bastante a pena. Então, você completando essas missões, vai aparecer aqui em normal. Pra você completar as missões aqui, né? Lá, cada missão que você completa lá, você ganha um diamante extra, se eu não me engano. Você ganha um diamante extra aqui na aba de normais. Então, as solo missions são a maneira mais rápida de você conseguir diamantes nesse jogo. Mas, já que estamos aqui em normal, vamos falar de algumas missões que temos aqui. Temos as missões de party, galera. Aqui, vocês podem ver aqui que você ganha um diamante a cada uma certa quantidade de total power do seu time é alcançada. Por exemplo, aqui eu tenho um time aqui com 47 mil. Se eu fazer um time com 52 mil de total power, não importa qual personagem seja, tanto que você bota os seus personagens mais fortes aqui, você consegue cumprir a missão. Aqui, por exemplo, vou conseguir mais um diamante extra se meu time chegar a 52 mil de power. Então, são várias missões aqui que você pode conseguir. Tenta botar personagens ali que você já tem, os seus mais fortes, pra ver o quanto chega aqui. Sempre tá dando um diamante a cada mil. Total power é a mais, né? Então, isso é muito bom. Você consegue ali uma vasta quantidade de diamantes extras. Tem algumas missões que enganam aqui, tipo, essa missão de conseguir personagens aparentemente não dar diamantes, mas depois de um tempo ela começa a dar diamantes. Vocês podem ver aqui, claro que quem tá começando não vai conseguir chegar tudo isso muito cedo, né? Mas aqui, ó, a partir de 205 personagens que eu ganhar, eu vou começar a ganhar só diamantes depois disso. Então, isso é uma forma de você recompensar, né? Conseguir diamantes a longo prazo, caso você tenha zerado todas as suas formas de ganhar diamantes. O mesmo vale aqui pra personagem 6 estrelas. Sempre que você conseguir personagem 6 estrelas, você vai conseguir um pouco de diamantes. Depois você para de ganhar um pouco, depois você volta a ganhar um pouco. É basicamente isso, né? Então, cada personagem 6 estrelas novo que você consegue, você consegue um diamante extra. Isso é muito bom, né? Isso te dá um incentivo a mais, né? Pra você tá upando os seus personagens. Você vai ganhar diamantes também por transferir trite de medalhas. Eu vou ir aqui pra vocês verem, ó. Eu vou ganhar 5 diamantes, caso eu transfira trite de medalhas 400 vezes. Mas basicamente o que você tem que fazer? Você tem que ir em transfer trite, pegar alguma medalha tua aqui e escolher qualquer coisa aqui, né? Depende do seu foco, né? Se o seu foco é conseguir muitos diamantes. Tanto faz a medalha que você vai transferir a trite, sabe? Tanto faz. É só pra você conseguir adicionar mais pontos pra terminar suas missões de transferir medalhas. Mas você basicamente escolher uma medalha forte, não sei, depende ali do seu objetivo. E transferir e tal, pronto, você vai ganhar uma trite. Vou botar aqui, por exemplo, aqui ó, você vai em transfer e transfere a trite, né? Se você tiver upando uma medalha no caminho, tá bom, né? Mas aqui eu só tô mostrando um exemplo. Que nem aqui, ó, transferir trite, beleza? Tanto faz. Só que aqui, depende muito, porque você transferir trite, você até pode gastar diamante pra conseguir upar sua medalha direito, né? Então, talvez só farmando, né? Você indo com o intuito de farmar e só transferir das trites sem gastar diamantes nela, vale mais a pena, né? Você pode transferir medalhas qualquer coisa, já que elas não valem nada mesmo. Não tem nenhuma trite de 3 estrelas. E vai cumprindo as missões. Então, no caso aqui, eu transferi aquela trite, adicionou mais um pontinho aqui. E quando chegar em 400 vezes, eu vou ganhar 5 diamantes extras. Isso tem múltiplas missões. Você pode ganhar muito diamante fazendo essas missões aqui. Dias de login você também ganha coisas, como você pode ver aqui, né? Eu vou ganhar muito diamante aqui em login específico, que você ganha 50 diamantes. Então, isso é muito bom. Logue no jogo todos os dias, mesmo que você não jogue. Porque isso faz uma diferença incrível. Você começa a ganhar diamantes a partir de 60 dias de login. Depois disso, vai logando todo dia, que tem momentos que você vai ganhar 50 diamantes. Como o login de 360 dias, o login de 720 e vai assim por diante. Então, faça o login do jogo todos os dias, que você vai conseguir pegar uns diamantes extras. E na aba de normais, temos mais uma parada aqui, né? Que é o unlock painéis de Hyper Boost. Carlos, o que é isso? Bom, basicamente, Hyper Boost é esse coisinha aqui do personagem. Vou mostrar pra vocês aqui. É esse painelzinho aqui. Então, sempre que você consegue começar a upar desde aqui até esse painelzinho aqui, você vai meio que desbloquear um Hyper Boost novo. E isso vai te aganear um diamante. Então, você pode conseguir um diamante a cada painel de Hyper Boost. Isso vale pros dois. Você pode upar aqui e pode upar aqui. E isso vai fazer você ganhar dois diamantes. Claro que tem personagens mais fáceis de fazer isso, né? Como é o caso dos personagens duas estrelas. Assim, você consegue desbloquear os painéis mais rápido e mais barato. E isso te garante um diamante extra. Além de você deixar sua cota mais poderosa. Em dele, sempre dá diamantes extras, né? Missões diárias. Então, todo dia reseta, você consegue uns dois diamantes extras, né? De cumprir quatro missões diárias e sete missões diárias, praticamente todas. Você consegue dois diamantes extras por dia. Isso é muito importante, né? Em dez dias, você já consegue vinte diamantes. Então, quanto a isso aí a longo prazo, você vai sentir uma diferença bem bacana, né? Na questão de diamantes que você tem. Bom, na verdade, eu reviro o lixo dos mercados mais chiques. Esses mercados geralmente jogam fora coisas de excelente qualidade. Folhas de massa fresca pra lasanha. Esses mercados acabam jogando fora comida que ainda está em bom estado. Comida embalada em pacotes lacrados que não tenham sido abertos ou adulterados. Missões semanais, se eu não me engano, não tem diamante. Isso é triste, né? Podia ter uns diamantezinhos extras. Mas missões de aberto. É sempre bom você estar atento aqui. Tem missões de upar medalhas, né? Você consegue diamantes extras. Aqui, no caso, aqui é a missão do evento, né? Você consegue ganhar diamantes apenas jogando o evento. O que é muito bom. Mais um incentivo pra você estar jogando o evento e terminar o evento. E ainda você vai ganhar uns diamantes extras. Missões de medalhas que você transferir, trite ou dar upgrade em medalhas. Pra certos níveis, você vai conseguir mais diamantes. Tem, tipo, as missões especiais. Eu não tenho nada aqui, mas de vez em quando aparecem missões especiais. Ou, tipo, missões de aniversário, missões de algum feriado. Que vai te garantir mais diamantes. Depende muito, galera. Você consegue ganhar desde 5 diamantes até 15 diamantes, dependendo aqui do evento. Então, sempre fica atento aqui na aba de eventos, que é muito importante. Tem várias missões aqui nessa aba normal. Eu só não vou poder mostrar todas que dão diamantes, porque eu já fiz elas. Por exemplo, tinha uma missão aqui de você transferir sua conta uma vez, você ganhava um diamante. Que já não está mais aqui, né? Porque eu já fiz. Mas, basicamente, você transferir a conta de um aparelho pra outro. Ou fazer o transfer trite, basicamente, nem precisa transferir de um aparelho pra outro. Você vai ganhar um diamante extra. Tirando algumas outras missões. Qualquer coisa, vocês podem estar perguntando. Algumas missões que vocês viram, que não tem aqui no vídeo. Mas tem na conta de vocês. Que eu vou estar respondendo como faz elas. Bom, estamos quase acabando o vídeo. Mas temos aqui, às vezes, lojinhas especiais. O que é lojinhas especiais? Basicamente, são lojas que aparecem aqui no Exchange. Não vai aparecer direito, porque está esse loading bugado aqui na minha tela. Mas, beleza, né? Aqui no Exchange, sempre, de vez em quando, aparece lojinha. Uma lojinha especial. E lá você pode comprar até 10 diamantes, dependendo da loja. Tem loja que vende diamante e tem loja que não vende. Mas, geralmente, quando vem loja de evento, de boss, essas coisas. Aparece a opção pra você comprar 10 diamantes ali. Dependendo dos pontos do evento que você tem. Então, isso é muito interessante. Você ganha diamantes extras. Aqui tem a do Luffy só, mas, de vez em quando, aparece até 2 ou 3 lojas especiais. Então, sempre fica tendo aqui, porque sempre tem lojinha de evento. E tá rolando ali, compra de diamantes extras. Carlos, eu quero mais forma de ganhar diamante. Tem uma forma bem muquirana de você conseguir, né? Mas, você espremer a sua conta até não sobrar mais nada. Basicamente, é você farmar títulos. Como que você faz isso? Você sempre jogar 100 vezes, ganhar 100 vezes com algum personagem diferente. Assim, você vai ganhar em torno de 3 diamantes por título, né? Você nem precisa jogar com um personagem só. Mas, tem títulos que você consegue só de levar porrada na ranqueada. Realmente, né? Tipo aqui, Choque Master. Se você infligir choque 500 vezes ou 100 vezes no inimigo. Você levar alguns efeitos, né? Como se você levar efeito de petrificação. Você levar efeito de congelamento. Você levar efeito de recovery blockade. Então, essa parte de títulos vale muito aqui pra você tá conseguindo aqui alguns diamantes extras. Olha quantos títulos eu já tenho. Imagina fazer a filmatória aqui em vezes 3. Realmente, a longo prazo, você consegue muitos diamantes daqui. Há disposição necessária pra você tá fazendo isso aqui, né? Já que você tem que ganhar 100 vezes com alguns personagens. Tem que caçar personagens pra te baterem, né? Com certos efeitos. Ou tem que jogar com alguns personagens com tais efeitos ali pra você ganhar alguns títulos. É cansativo, mas é uma forma que, tipo assim, nunca vai acabar. Você sempre vai conseguir ganhar mais diamantes daqui. Porque sempre vai ter personagens que você não vai ter ganhado 100 vezes. Ou um efeito que você não ganhou. Então, essa aba aqui de conquista, de você conseguir títulos, também te dá diamantes. Se eu não me engano, você trocar o ícone uma vez, né? Até isso tem como ganhar diamante. Acho que, se eu não me engano, tem uma missão que se você trocar o ícone do seu personagem, você vai ganhar diamante. Então, isso é muito legal. Não tem missão de like, né? Eu acho que poderia ter missões de conseguir certa quantidade de likes. Eu não lembro de jeito que você tem como ganhar num survival seu nos 60 segundos. Mas eu acho que não tem como ganhar. Só coisa pra sua conta mesmo. Mas cada personagem diferente que você fecha o verso 100 ou 60 segundos vai adicionando aqui na sua conta, né? De quantas vezes você fez as missões ou 60 segundos. Eu acho que não ganha diamantes com isso. Mas vale aí o detalhe, né? Só pra vocês não perguntarem, ah, calma, no verso 100 ganha diamante? Bom, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu acho que eu mostrei todas as formas, mas com certeza eu devo ter esquecido alguma outra, né? Então, se você tava em dúvida em conseguir economizar o máximo de dimas possível pros seus personagens, espero ter respondido todas, né? Todas as formas que você pode fazer, né? Pra tá ganhando diamantes no jogo. Conseguir diamantes nesse jogo não é algo fácil, né? Dependendo do que você faz, né? Mas é algo que você tem que fazer pra conseguir novos personagens, né? Então você sempre tem que tá fazendo coisas novas pra ganhar diamantes pra conseguir seus novos personagens. Em torno de 3 meses, se eu não me engano, 3 ou 4, você consegue em torno de mil diamantes, né? Depende da sua conta, depende de você tá em uma conta que nem eu, né? Que nem a conta do caos, quase zerado de formas de ganhar diamantes, né? Já fez solo, já fez tudo. Você consegue em torno de mil diamantes. Mas espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido pra vocês, né? Se você gostou, deixa o seu like pra agradecer e se inscreve no canal. Sério, mano, você não vai se arrepender. É só apertar no botão vermelho e pronto, você vai receber todas as notificações. E também comenta aí formas de ganhar diamantes, mais formas de ganhar diamantes. Ou se vocês têm alguma dúvida de como ganhar diamantes. De uma outra forma que eu não falei nesse vídeo. E compartilha com os amigos, né? Compartilha pra eles saberem e ficarem tão dimados igual eu aí. Ou você ensinar, né? Você mostrar pra eles o que você aprendeu aqui. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou!